E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e aconteceu uma coisa muito legal, tá? Eu fiz o último vídeo sobre streamar ou não streamar aqui no YouTube e eu tive o feedback que eu mais gosto de ter de um amigo meu, do Gabriel Freire, do King, que é jogador de Pro Player de Call of Duty E ele mandou um DM pra mim no Twitter, me parabenizando pelo vídeo, falando que ele tava muito na dúvida de realmente onde é a melhor plataforma pra streamar pro público dele e tal E isso abriu muito a mente dele, então eu queria muito agradecer o King por isso, eu vou deixar o Twitter dele no top da descrição E se vocês quiserem seguir, o maluco joga um absurdo e o time dele me deram uma surra quando eu fui jogar código com eles no BGS ano passado Mas isso me motivou muito, por quê? Porque apesar do canal ser entretenimento e ser diversão, uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui é conteúdo É acrescentar algo à vida de quem me assiste, sejam uma pessoa, sejam 10 mil pessoas Eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer conteúdo, isso é uma base que me fez criar o meu workshop Pra quem não sabe, eu já lotei dois workshops e talvez tenha um terceiro, depende do interesse de vocês, o link tá aí no topo da descrição Se você tem interesse em saber como é trabalhar no YouTube, algumas estratégias de como crescer o canal Se cadastra aí no link que tá aí no topo da descrição, beleza? Porque é realmente bem legal e bem completo o meu workshop, eu só tive feedbacks positivos até o momento Então eu acho que vocês vão gostar se vocês têm interesse nisso Eu vim fazer esse vídeo pra tirar uma dúvida que na verdade já deveria ser muito mais esclarecida E muitas pessoas já tentaram esclarecer e eu acho que eu vou fazer minha parte também De que é como é ganhar dinheiro no YouTube, né? Como se faz pra ganhar dinheiro no YouTube? Como funciona ganhar dinheiro? Eu estou rico, né? Então eu vim responder algumas dessas perguntas aí para vocês, beleza? Beleza, lembrando hoje eu sou um dos 30 maiores canais de games do Brasil, me desculpe E consequentemente eu acho que já passei por bastante experiência, meu canal foi subindo degrau por degrau Eu já fui do menor do canal recém criado com zero inscrito até o ponto que eu estou hoje E cada uma dessas fases eu vivi bem elas, então eu realmente posso conversar com vocês sobre isso Antes de mais nada eu quero dizer que sim, tem youtuber que é rico sendo youtuber Isso é normal hoje, não normal, mas eu diria que tem uma parcela da galera que é rica assim Não rica, mas tem bastante dinheiro por causa do YouTube Só pra esclarecer umas coisas Eu passei por uma fase já no YouTube que não se aceitava que o produtor de conteúdo ganhasse dinheiro, né? Que absurdo, o cara joga videogame o dia inteiro e ganha dinheiro E não é bem assim que funciona, né? Hoje eu posso dizer que eu trabalho oficialmente de 12 a 15 horas todos os dias Produzindo conteúdo, lendo, estudando, gravando, editando A coisa que eu menos faço é jogar videogame Cara, se eu tivesse um emprego normal onde eu trabalho das 7 horas da manhã às 16 horas Chegasse em casa e jogasse videogame, eu jogaria muito mais videogame do que eu jogo hoje em dia Além disso, o nosso trabalho não é remunerado, infelizmente, da maneira que deveria ser Principalmente por causa das coisas que eu vou explicar aqui pra vocês Por exemplo, como funciona na televisão, né? O conceito de dinheiro no YouTube é o mesmo de conceito de dinheiro na televisão Eu atraio pessoas aqui, então eu sou interessante pras marcas que estejam aparecendo aqui, tá? Igual a televisão A televisão, o que torna injusto essa disputa? Como se mede as visualizações na televisão? Hoje em dia, no Brasil, existem 6 mil, se não me engano, máquinas do Ibope distribuídas entre casas Cada uma dessas casas representa um número absurdo de televisões Então se uma televisão com essa máquina estiver ligada na Rede Globo O que o Ibope vai receber é uma amostragem de que cada casa equivale entre 11 e 20 mil outras casas Então uma televisão ligada na Rede Globo passa pra Globo e pro Ibope que 20 mil televisões estão ligadas É mais ou menos essa medida pra vocês entenderem É pelo Brasil inteiro isso, e é assim que é medido o Ibope, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, é só que lógico que não é... É, não, sim, cada uma televisão são esses milhares de televisão Mas uma televisão não significa um ponto de Ibope Se não me engano, cada 600 televisões são um ponto de Ibope, sabe? Então se 600 televisões estão ligadas na Globo, é um ponto de Ibope E esse um ponto de Ibope equivale a tipo 60, 70 mil televisões ligadas na Rede Globo Resumidamente, bem por cima, bem mal feito É isso, você pode pesquisar mais aí no Google e tem alguns dados mais precisos sobre isso A diferença da televisão pro YouTube é que o YouTube contabiliza exatamente cada visualização Quer dizer, isso, né? Na medida do possível também Mas cada visualização que acontece no vídeo, tá? Então realmente se a pessoa assistiu, quanto tempo ela assistiu, quanto tempo ela ficou O YouTube tem muito mais dados Porque se uma dessas televisões ficou ligada 24 horas por dia na Globo Quer dizer que a Globo teve pelo menos aí, de acordo com o Ibope 200 mil, 500 mil pessoas assistindo o Globo por causa de uma televisão, sacou? Então é bem desregular isso Consequentemente, o nosso valor agregado de anúncio cai muito O que é o anúncio? O anúncio é o que sustenta o YouTuber Se você já assistiu a Patrulha das Crianças, tem um episódio que o Michael e o Junior compram uma webcam E ele deixa ela ligada no quarto dele o dia inteiro E o Michael e a Jay transam no quarto dele, sem saber que essa câmera tá ligada E eles pegam, sei lá, tipo 10 mil pessoas assistindo o vídeo deles transando E o Michael e a Jay ficam indignados o programa inteiro Mas chega uma hora que o Michael, isso abre a mente do Michael e ele fala Cara, imagina se a marca da minha transportadora estivesse no meu capacete, né? Enfim, quem assistiu o episódio vai entender Mas resumidamente é isso 10 mil pessoas teriam visto a marca dele E essa é a magia da internet Onde qualquer um, qualquer um Pode trazer 30, 20, 40, 50, 200, milhões de pessoas pra ver um vídeo Então isso, comercialmente falando, tem um valor, tá? E por que eu falei que é injusto que a gente recebe muito menos do que na real a gente deveria? Primeiro de tudo Imagine que você tem um emprego e você trabalha, sei lá, por mês 300 horas Nossa, acho que tem um número absurdo Mas enfim, você trabalha 100 horas por mês Tá? Você trabalha 100 horas por mês nesse seu emprego Quanto que é justo você receber? É justo você receber pelas 100 horas que você fez, certo? Aqui no YouTube não é bem assim que acontece A gente recebe hoje Eu posso dizer que meu canal hoje Recebe um décimo Sim, um décimo 10% do equivalente em visualizações E não é só o meu canal Essa média varia entre 10% e 30%, tá? Por que isso? Porque primeiro O valor agregado de anúncio na televisão é muito mais alto do que o valor agregado de anúncio aqui no YouTube Tá? Porque o YouTube realmente ele vai Qual a intenção da Google e do YouTube? Fazer a empresa lucrar o máximo possível com aquele anúncio Pra que ela continue anunciando no YouTube Esse é o processo Essa é a mente Então, a empresa pra anunciar aqui Ela tem que ter certeza que o anúncio dela vai render alguma coisa Pois é, uma mídia ainda digna de suspeitas por ser nova Talvez, eu não sei Enquanto na televisão não Na televisão o cara simplesmente paga E a marca dele vai estar lá E ele não sabe o resultado que isso vai ter Ele vai demorar meses pra medir E aí existe todo um departamento de marketing Todo um trabalho em cima disso Qual que é a parada? Hoje pra você anunciar numa televisão Você vai pagar num horário simples Com uma empresa de dois pontos de BOPE Que seriam, sei lá, tipo 20 televisões Que na verdade seriam 200 mil televisões O cara por isso Ele vai pagar pra colocar a marca dele ali Pelo menos uns 30, 40 mil reais E o cara pra ter isso no YouTube Ele vai pagar uns 2, 3 mil reais Sacou? É mais ou menos isso O processo Tá? E qual que é a parada? Nem todo vídeo tem anúncio Certo? Você pode ter visto esse vídeo Ele pode ter tido um anúncio no começo ou não Ele pode ter um anúncio aqui na página ou não Então é muito relativo isso Então pela falta de anúncio Pelo excesso de conteúdo Pelo excesso de visualizações que o YouTube vende Pela falta de empresas Pelos programas que bloqueiam anúncios Entre muitas outras coisas Hoje o YouTuber tira Entre 1 e 3 décimos do que ele trabalha Então é como se você trabalhasse 100 horas Você recebesse entre 10 e 30 horas do que você trabalhou Resumidamente é esse o trabalho do YouTuber Tá? É a parte dos anúncios Isso é o chamado CPM E o CPM é o que? É o custo por milhar Eu não posso falar exatamente o meu valor que eu ganho pra vocês Não são números absurdos E só pra vocês terem uma noção O CPM do Brasil ele é variável Diferente de alguns países da Europa, por exemplo O que quer dizer que o CPM é variável? Que a cada... As empresas disputam pra anunciar Então elas fazem lances E a cada mil visualizações daquele anúncio Aquela empresa vai pagar aquele valor O CPM variável do Brasil ele vai entre 1 dólar e 2,60 Ou seja A cada 10 milhões de visualizações que eu faço 1 milhão é monetizado Em cima desse esquema de lance Entendeu? Então não quer dizer que eu realmente vou receber Por esse 1 milhão de visualizações Um valor fixo De 1,60 Ainda assim já seria melhor do que é hoje Aí a gente vai ter Vai ter 1 milhão de visualizações Vai ter mil visualizações Que vão me pagar 35 centavos 30 centavos Vai ter algumas dessas visualizações Principalmente em épocas de Dia das mães Dia das crianças Dia dos pais e tal Que as empresas querem anunciar mais Que vão acabar pagando aí 1,30 1,50 Tá? Então é resumidamente Essa é a base de cálculo de CPM De custo por milhar de anúncio Tá? Por isso que é um absurdo Por isso que tem a piadoca Ah, vocês ganham 60 mil dólares por mês Sim, porque foi o que a Record falou Mas é maluquice isso A gente não chega nem perto De 60 mil dólares Nem perto Assim, é um número que, mano Eu acho que eu não ganharia em 2 anos De YouTube 2, 3, 4 anos de YouTube Então esse é o atual estado do YouTube hoje Aí vem empresas E oferecem anúncios com a gente Empresas que não tem verba Pra anunciar numa televisão Simplesmente porque eles querem Que a marca deles apareça Tá? Então não compensa pra eles Ah, vamos colocar um anúncio aqui Na Google Pagar um absurdo E a marca deles aparecer um pouquinho E eles também Não acham que é vantajoso Sei lá, por algum motivo Anunciar no YouTube Enfim, whatever Eles vêm procurar O produtor de conteúdo diretamente Tá? Isso aí vai variar De YouTuber pra YouTuber Não dá pra falar de valor Não dá pra falar de empresa Mas saibam que elas Consequentemente Acabam pagando bem menos Do que elas deveriam Pagar pelo número De visitações que elas têm É resumidamente isso Mas a gente Aqui como YouTuber A gente tem que buscar O nosso sustento A gente tem que negociar A gente tem que correr atrás Então não é tão fácil assim Tá? A empresa A gente também tem que entender Que ela tem lucro A empresa Muitas empresas Vêm tentar transformar YouTuber em vendedor O que é um absurdo Tipo assim Ah, eu te pago a comissão Que você vender Quer dizer O cara foi com 90% da venda Então a gente vê de tudo A gente vê as situações Mais absurdas do mundo Tem empresa Que quer me mandar um produto E quer que eu venda ele Pra 30 mil pessoas Pra eles me mandarem Esse produto, sabe? Então assim Tem empresa que quer Tominar o seu canal Tem empresa que quer te dar Um produto E quer que você fique Seis meses Falando do produto deles Uma vez por semana, sabe? E tipo É muito difícil Porque é uma área Que vamos dizer Um moleque de 60 mil inscritos Hoje um moleque De 60 mil inscritos Faz um milhão De visualizações suadas ali Dessas um milhão De visualizações Ele tira sei lá 100 dólares no mês Ali sofrido E aí ele Porra Ele tem uma graninha no bolso E aí vem uma empresa E oferece pra ele Dois jogos por mês Tá ligado? Tipo Porra Dois jogos por mês É mais ou menos O que ele conseguiria comprar Com o valor do YouTube dele Então ele aceita Mas ele não vê Que às vezes ele gerou Muito mais venda Pra essa empresa Do que realmente Esses dois jogos pagariam Entendeu? Então é um mercado Muito difícil É um mercado Muito estressante É um mercado Que requer negociação O dia inteiro Então mais resumidamente São essas maneiras Que o YouTuber hoje tira dinheiro Não é nem de perto O tanto que eu trabalho Não é pago E eu imagino que a maioria Dos YouTube também sentem isso Tanto que muitos tem outros empregos Muitos correm por outras coisas na vida Simplesmente pelo fato Não de que seja mal remunerado Mas pelo fato De que muitas vezes não é justo Pelo tanto que você trabalha O quanto você tira E às vezes Isso não bate as contas Então a gente tem contas absurdas De internet A gente tem contas absurdas De equipamento Eu comprei um microfone ontem Só um microfone Eu tive que parcelar em 12 vezes No meu cartão Porque eu preciso do microfone Para o projeto novo Que eu quero fazer E não ter dinheiro Para pagar esse microfone Essa é a real Eu parcelei em 12 vezes Vou pagar por um ano Esse microfone Quer dizer Se amanhã o YouTube der errado Eu ainda vou pagar Durante 12 meses Esse microfone É um risco É um risco Mas é assim que a gente Continua trabalhando A gente segue É assim a verba no YouTube Verba de stream Anúncio de stream Não dá dinheiro A não ser para a empresa Que hospeda a stream Tá? Então Dificilmente o cara Por mais que o cara Faça muita visualização Na stream Ele não vai tirar dinheiro De anúncio Na stream Se você gosta de um streamer De um cara que fica ali 2, 3 horas Às vezes falando com você Eu realmente falo Para que você Vai vir agora para o YouTube Isso vai ser cada vez Mais normal Apoie esse cara Pelo conteúdo dele Tá? Normalmente tem plano De subscribe Você paga tipo Sei lá 5 dólares Desses 5 dólares Metade normalmente Vai para a empresa Ou seja Metade vai para o YouTube Metade vai para a Twitch Metade vai para a Zubo Metade vai para todas as empresas Normalmente é assim 50% do que o cara ganha Com subscribe Vai para ele 50% vai para a empresa Ou seja Para o cara tirar realmente Um valor Para viver hoje Fazendo stream Eu diria que ele precisa Pelo tanto de energia Internet E dinheiro que ele gasta Ele precisaria De cerca de 200 300 subs Acho que uns 300 subs Para ele realmente lucrar Com isso Isso quer dizer Que 300 pessoas Teriam que pagar 5 dólares por mês Para esse cara Para ele te dar Cerca de 700 dólares Para isso Dá tipo Sei lá Uns 2.100 reais Hoje em dia E com esse dinheiro Ele consiga Pagar um jogo De 250 A internet de 200 A luz Que é mais 300 A água A comida Que são tudo Que é colocado Em pauta Tá Tudo hoje em dia Gera dinheiro Então não tenham Esse pensamento Retrógrado De que é um absurdo Do youtuber Hoje em dia Graças a Deus Isso não acontece Mas o público Também entendeu O quanto que isso aqui É trabalhoso O quanto que isso aqui Demanda dedicação E tudo E felizmente Isso Isso vem sendo Muito mais aceito Sabe O pessoal colabora O pessoal divulga O pessoal entende O valor que o trabalho Do youtuber tem E isso não tem preço Acho que é uma conquista Incrível pra gente E se você ainda Tem esse pensamento Que você acha errado O cara ganhar dinheiro e tal Cara Então você acha tudo Que ganha dinheiro Errado Então você acha Que o tatuador Tá errado em ganhar dinheiro Porque ele gosta De fazer a arte dele Às vezes o tatuador Gosta de fazer a arte dele E ele faz tipo Quadros irados Ele queria poder vender Seus quadros Mas a arte não é valorizada E aí ele vai pra tatuagem E ele trabalha Naquele puto ambiente legal E tal E tem gente que realmente Acha que o trabalho Do cara não vale O que ele cobra Sabe Eu tenho muitos amigos Tatuadores E cara Que a pessoa chega Na casa dele e fala Nossa você vai me cobrar Isso por um desenho Porra cara Sim é a arte do cara Em você Tá ligado Quantos anos A pessoa não estudou E não treinou Pra fazer aquilo Pra realmente te entregar Aquele produto Ele não pegou Um papel e caneta E fez na hora Ali pra te entregar Ele estudou anos Ele estudou anos E anos E anos E anos Ele treinou anos E anos E anos Ele testou anos E anos Ele gastou muito dinheiro E hoje ele pode te entregar Aquele produto Que ele tá te entregando Tá E isso vale Como eu falei Pra tatuadores Isso vale pra youtuber Meu fotógrafo Na época eu trabalhei de fotógrafo Eu tive que cada coisa Tipo Nossa mas você cobra isso Só pra tirar umas fotos Sim Eu cobro isso Pra tirar umas fotos Eu tirei mais de 15 mil fotos Pra chegar aqui E tirar essas fotos Pra você Eu investi em equipamento Eu me arrisco Vindo aqui com o meu equipamento Sem seguro Sabe Então assim Todas as áreas São desvalorizadas Quando fogem um pouco Daquele padrão de áreas Advogado Engenheiro E não sei o que Mas graças a Deus O mundo tá mudando Então todas as áreas Estão sendo valorizadas Todo esforço Tá acho que gerando Dinheiro E é muito trabalho Se você realmente Quer trabalhar com isso Não entre pensando Em ganhar dinheiro Não entre pensando Em ficar rico Dá Dá pra ganhar dinheiro Sim Dá pra viver disso Sim Dá pra ficar rico Sim Assim como dá pra ficar rico Com futebol Dá pra ficar rico Sendo advogado Sendo engenheiro Sendo médico Mas é muito difícil Demanda muito trabalho E eu acho que hoje Eu podia dizer Que o trampo Menos valorizado É o de produção De conteúdo na internet De uma maneira geral Youtuber Streamer Blog É o menos valorizado É o que menos recebe Pela demanda de trabalho É da hora É da hora pra caralho Eu amo fazer isso aqui Amo Eu faria outra coisa Faria Se necessário Eu faria outra coisa Hoje eu consigo me dedicar 100% a isso aqui E correr atrás de ideias E acreditar no potencial De que isso aqui Talvez um dia Alguma empresa enorme Tipo uma Coca-Cola da vida Veja que vale a pena Não ser aqui E aí uma outra empresa Veja E isso vai aumentando Esse valor E isso vai transformando Isso em algo mais justo Até lá Só me resta E só resta a você Que quer produzir conteúdo Produzir o melhor Conteúdo possível Beleza? Esse é um papo reto Esse é um papo honesto Eu quero saber a opinião de vocês É no campo dos comentários E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Hoje os vídeos tiveram uma mudança Nesse estilo Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a gente até aqui Abraço do Patófio Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu